Salve amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí começando mais um Roundtable Reviews, nosso quadro onde comentamos lançamentos, álbuns lançados no ano de 2022, por enquanto, ainda estamos no ano de 2022, tem muito lançamento galera, muita coisa saindo, entendeu? Vamos mudar essa chave para 2023 logo mais, vai sair mais alguns videozinhos por enquanto, o que importa é que a gente comente sobre música boa ou nem tanto, enfim, meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente do ABC, apresentando esse programa para vocês e muito bem acompanhado do meu amigo Leonardo. Opa, como estamos? Como estamos? Estamos muito bem, maravilha, Santana, Zona Norte, Brasil, e o Rox Metal, tomando uma água aqui, já antecipando o medo da ressaca, cuidado com a ressaca, vocês que são velhos, então já adianta a água já, velho. E é isso aí, mano, pronto para mais um Rock Brabo. Muito bem acompanhado o meu brother Raoni. Lá da Zona Oeste, como é que tá, Rony? Como é que tá você e a Zona Oeste? Salve Ian, salve Max, salve Headbangers. Isso daí, mano, estamos no mais absoluto caos aqui, Zona Oeste sempre na mesma draga, tá ligado? Assalto, tiroteio, moleque aí fazendo merda, causando aqui na região, mas faz parte, né, nesse mundo caótico e infernal que a gente vive. Hostil. Filha, meu amigo, e nesse clima hostil, caótico e infernal que você comentou, a gente vai comentar hoje numa banda que tá exatamente no mesmo nível, velho. Estamos aí, uma banda nova, velho, de black trash metal, estilo perigoso, hein? Perigosíssimo, chamada Autonoses. Banda nova que tá, se eu não me engano, se não me falo a memória, no segundo álbum, lançou um álbum super interessante aí no ano de 2022, chamado Moon of Souls Magics. Vamos lá, acho que eu que vou começar, então, falando sobre... Eu conheci essa banda, puta, foi nesse ano, agora em 2023, velho, eu li algumas resenhas, li umas coisas sobre isso, eu fiquei interessado, falei, nossa, tava todo mundo fazendo, velho, uns textos que eu li, das resenhas que eu li, né, fazendo uma comparação como se fosse uma junção, velho, de vector com de section. Aí eu, minha, nossa, velho, mas como é que pode isso, né? Porque se fica black metal demais, você acaba com vector. Se fica trash demais, você acaba com de section. Pá, fui ouvir a banda, tá ligado? Bom, o black trash metal, ele já é um estilo, tá ligado? Que ele, puta, ele é perigoso, velho, em si, tá ligado? É muito fácil, velho, de você cair em armadilha, onde você fica se repetindo toda hora. Tanto que eu tenho uma opinião particular de que o auge desse estilo, ele foi ali no final dos anos 90, tá ligado? Que você tinha banda, mano, de um lado você tinha disaster, de outro você tinha absurdo, tá ligado, meu? Entre inúmeras outras, velho, que apareceram dentro desse período. E até começo dos anos 2000, teve muita coisa interessante sendo lançada. Depois, a partir de 2006, 2007, o estilo começou a se repetir, tá ligado? Era o mesmo padrão, mesmo base de riff. Não que tenha nada terrível, mas nada realmente que teve a acrescentar. E aí que vem esse choque, velho, de escutar esse álbum do Autonosis. Porque, nossa, velho, Vector Dissections, tipo, são dois polos, assim, gigantes, tanto do black metal ou death metal melódico, né? Quanto do trash metal, desse trash metal mais atual, mais técnico, mais espacial. E quando você escuta a primeira música, depois da introdução, tá ligado? A faixa título, você para e pensa, nossa, velho, realmente tem elementos, tá ligado? Eu acho que, assim, pela primeira música, você acha que a banda, ela tá mais focada na parte técnica de uma banda como Vector, tá ligado? Ele tem esse clima meio espacial, tem esse clima meio agressivo, só que aí quando entra o vocal, que dá essa... Que dá a diferença que você faz a língua um pouco mais próxima do black metal. Mas, assim, vamos dizer, para um fã de metal tradicional, metal puro, tá ligado? A guitarrada, ela tá ali, velho. E dá-lhe informação, e dá-lhe liga. Nossa, velho, que sonsaço, assim. Curiosamente, mais para frente no álbum, você vai escutando e você percebe, ah, não é exatamente esse o ponto, não é exatamente a junção desses dois. Começa a ter umas outras ideias, e, assim, particularmente, eu comecei a perceber que perdeu um pouco o foco ali a banda, entendeu? O foco que foi colocado na primeira música, ela não vai repassado para as outras que vêm na sequência. Então, tem umas outras influências, às vezes tem uma coisinha aqui, acolá. E, cara, é bem difícil, assim, de conversar sobre esse álbum, saca? Porque ele tem muitas qualidades, ele é um tipo de música que me agrada muito, mas, ao mesmo tempo, ele começou a me atrapalhar em umas cinco, seis vezes, que eu já devo ter escutado ele até a gente fazer essa gravação. Conforme mais eu fui escutando, eu falei, pô, mas tal coisa podia, não precisava, né? Você pode, de repente, dar uma peneirada nisso, velho. E aí, no Ajuda o Fato do Álbum, mais uma vez, caindo uma dessas, né? Que tem uma hora e seis minutos, você fica pensando, poxa, mas em quarenta e seis minutos, podia ter ficado bem mais legal, bem mais prático, né? Enfim, ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acho muito legal você perceber, prestar atenção em alguns detalhes, como a técnica da banda, tá ligado? Porque, meu, se é uma banda que se propõe a tocar como vector, velho, ou até mesmo como dissection, você tem que ter uma técnica acima da média. Aí você vai prestar atenção no solo de guitarra, tipo, um grupo virtuoso, tá ligado? Um monte de solo cheio de fim. E você fala, caceta, mano. As músicas são boas, aquelas que você não para, velho, de fazer que seja um air guitarra, ou até balançar sua cabeça. Não tem nada que vai impedir você com isso. Só que aí que eu comecei a perceber que, apesar de ter essa liga dessas duas bandas, ela não tem a essência que as duas têm. Então ela fica, ok, vamos fazer, a gente consegue ter o exercício técnico pra fazer isso. Lembrando, galera, isso que eu tô falando é a minha opinião, tá? Tem um exercício técnico pra fazer, mas não tem uma liga, velho, pra fazer a música, ela fica tão marcante. Então você começa a encher a coisa de informação. Pá, 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 pá. E de repente fica uma música, em uma música de oito minutos, que no terceiro minuto você já, você para assim, nossa, onde é que eu tava mesmo? Você tá tentando lembrar de uma outra coisa que rolou antes e já tá vindo uma nova informação. E você, meu, não sei onde eu tô mais, velho. E eu não sei, pra mim, às vezes, quando isso acontece com algo inteiro, aí não ajuda o fato do álbum ter uma hora. Puta, velho, eu perco o interesse. Pode falar, é déficit de atenção? Talvez. O que eu posso dizer, velho? Eu só falo sobre a música que eu escuto, velho, da opinião que eu tenho sobre isso. O álbum, ele é muito legal, velho, mas podia ter sido mais arredondado, podia ter sido um pouquinho mais peneirado. Eu acho que o resultado ia ser muito mais potente. O álbum podia ter um destaque muito maior, velho, na cena do que ele realmente tem. Ainda assim, fica... Quase que eu ia falar a palavra esperança. Não pode falar esperança com uma banda dessa, não. Não pode, não tem. Eu fico aí, meu, vai rolar. Quero ouvir um terceiro... Acho que é o segundo álbum da banda, se não me engano. Eu quero ouvir o terceiro. De repente, velho, começa a ter uma vibe. Sabe o que é engraçado? Até me lembrou um pouco a outra banda de black metal que a gente resenhou. Negative Plane. Não existiu corte aqui, viu, galera? Lembrou até o Negative Plane, que também caiu mais ou menos na mesma armadilha, ainda que, essencialmente, a banda seja um pouco diferente da ideia que o Autonosis tem. Mesmo assim, eu vou concluir assim, falando. Vale a pena escutar esse álbum, viu? Vale a pena escutar. Acho que, gente, talvez, para um ouvinte que não tenha tanta atenção, velho, tanta preocupação nessa parte de liga de música uma com a outra e queira ouvir um álbum frenético de metal do início ao fim, você vai encontrar aqui. Vamos lá, então. Raoni, diga-me, meu amigo, diga-me, meu amigo, o que você achou? Pois bem, cara, como você bem mencionou, esse Blacknade Trash ou Black Trash Prog, né? É um estilo bem sorrateiro, né? Cara, eu vi essas influências, algumas da que você mencionou. O Vector, não peguei muito essa referência, não. Mas, para mim, as primeiras referências que me vieram à cabeça foi principalmente do do Black Trash italiano, tá ligado? Tipo, uns budôs ali e tal. Principalmente, o Black Metal da segunda onda, né, cara? Ali dos anos 90, para mim, ficou bem na cara, assim, escutando o Alto Noses. O duo inicial, cara, para mim, é o grande destaque do disco, né? Além da última música, mas eu queria comentar um pouco sobre esse duo, né? Que é a Exile e a Moon of Magics. Que, cara, eles me cativaram de uma maneira, de maneiras distintas. Em especial até o Exile, tá ligado? A faixa Exile em si. Cara, essa faixa, eu escutei ela, eu acho que umas quatro vezes. Antes de começar, de fato, a discorrer no play. E eu acho que ela foi mal aproveitada dentro do disco, saca? Ela poderia ser o ponto de equilíbrio entre momentos dentro do play, tá ligado? E ela traz uma atmosfera que dificilmente eu escuto em outras bandas. No primeiro momento, ela me lembrou muito Black Sabbath e o Candlemas. Mas em especial o Sabbath, em especial uma faixa que é muito foda e é difícil das bandas conseguirem ter a mesma energia. Essa energia de vazio existencial, essa energia meio melancólica, que é a solitude, tá ligado? Que eu acho que durante o disco, a Exile, ela poderia ser esse ponto de equilíbrio entre as faixas e tal, pra criar mais coesão, que é exatamente o que você falou na sua resenha. Pra mim, o disco, ele navega entre velocidades, entre riffs diferentes, quebras de tempo e tal, só que falta uma coesão nele. No final, ele fica parecendo meio qualquer coisa. Fica parecendo meio... Poderia ser um caos, mas um caos ordenado. E, na verdade, ele parece ser só... Puta, foi falta de produtor, tá ligado? Eu também acho. E... Isso que é foda. Quanto à segunda faixa, né? Que eu fiquei de comentar, a faixa título do Play, ela é muito boa, é a que dá a tônica. E eu vejo que o restante do Play, né? Ele tenta dar prosseguimento a isso. Só que ele não consegue... E ele não tá tão bem lapidado as outras faixas, que nem essa Moon Full of Magic. É... Moon Full of Magic, tá ligado? Que, pra mim, volta a ter essa coesão exatamente na maior faixa do disco, que é a última, a Decente The Void. Pra mim é muito boa também, muito assertiva. E aí, exatamente esse ponto, cara. É um disco que ele poderia ser um... Poderia ter uma nota 9, 9,5 aí. Mas... Fica exatamente essa sensação. Essa sensação de uma falta de polimento, tá ligado? De cortar as arestras e de ajeitar aquilo que era necessário, né? De podar aquilo que não era necessário, viagens que não eram necessárias, riffs que não agregam em nada. Então, acabou sendo um disco muito grande, apesar de que o mexicano deve ter a mesma opinião que eu, né? A gente não se liga tanto ao tempo, mas se passa de uma maneira agradável, a gente nem vê. O disco pode ter duas horas. Mas aqui dá pra sentir essa uma hora de audição. e a sensação que dá no final é que se tivesse tido um produtor, com certeza o disco teria ficado melhor, tá ligado? Teria tido essa coesão e esses pontos de ligamento que, com certeza, na minha opinião, acabariam só melhorando a qualidade do disco, que já é muito boa. Maravilha! Vamos lá, Leonardo, conclua, por gentileza. Cara, eu gostei do disco, achei um disco legal. E tem uma questão também que eu acho que... concordo com vocês, a maioria de tudo que vocês falaram, eu concordo com a maioria das coisas, mas tem uma coisa que eu acho que também pesou muito nessa construção do disco em si. Que eu acho que é o fato de ser o One Man Band. É um cara só, tá ligado? E... Eu acho até interessante que a gente vem falando muito de artistas ou uma pessoa só na banda que grava tudo, ou duo, entendeu? De duas pessoas, enfim. E a gente meio que sempre reclama, reclama não, comenta da tecnologia digital em vários momentos em que ela é empregada de uma maneira negativa ou feita de uma maneira negativa. De uma maneira geral, eu acho que abriu espaço para pessoas assim, One Man Band, criar a música de uma maneira mais particular, sem se prender aos parâmetros técnicos e mercadológicos, né? De toda cena musical, enfim. que a gente sabe que isso acontece. Então, eu achei legal já por isso, assim, uma forma muito interessante do cara apresentar a sua música. Mas, no resumo da obra, realmente, falta uma coesão dentro do disco. Mas, cara, é o que vocês falaram. É uma banda, mano, com muita informação, com muito riff de guitarra. Realmente, você pega essa segunda música, faixa título, ela engana, porque ela é uma faixa, velho, com vários climas e ela, sim, tem um contexto. Ela é uma faixa bem construída, entendeu? Em que o clima vai evoluindo, tem a parte pesada, rápida, começa com baita de um riff, trash black mesmo, cavalgado, tá ligado? Um puta som. Ela vai evoluindo. De repente, acalma tudo, vem uma parte dedilhada que você fala assim, não, isso aqui é um dedilhado. Você acha que vai vir um dedilhado dentro do clima da música, um dedilhado mais black metal, mais norueguês, mais básico? De repente, cara, vem um puta trampo de violão que parece jazz, tá ligado? Que parece prog no meio da música, velho. E depois, um puta solo, que nem eu ia falar, vários solos, velho, extremamente técnicos e bem colocados na música. Uma música sensacional, cara. Achei muito interessante a forma com que o músico condensa ali a sua influência, cara, dentro do estilo. No decorrer do disco, eu observo a mesma coisa, cara. Uma coisa mais reta, mais normal, por assim dizer, porque essa música, ela causa um impacto muito grande, então ele volta ali a um deaf black com esse clima que é sensacional, mais melódico, mais atmosférico que a gente vê na segunda geração ali dos anos 90, do black metal, principalmente o de section, na linha de vocal, no clima. E vê as partes mais retas, mais tradicionais, que hora ou outra não empolgam tanto e que podia sim ser limado, mas a gente está falando praticamente de um projeto, não é uma banda, tá ligado? E eu acho que isso influencia no produto final, mesmo o cara tendo a ideia de reproduzir aquilo ao vivo, o produto final é realmente a junção das ideias dele. E aí vai a discussão que o Raoni colocou de produtor ou não, se esse é o momento que o cara quer ter um produtor ou se ele simplesmente quer jogar as ideias ali da musicalidade dele, do jeito que ele gravou, com as especificidades dele, tipo, que veio na cabeça dele. Tem esse paradoxo aí também, cara, que é importante a gente entender no disco, porque é um disco legal, é um disco interessante. Faz você querer ouvir de novo as músicas para você querer entender, que nem o Ian falou, porra, ouvi umas quatro, cinco vezes, eu também, o Raoni também deve ter ouvido. Se fosse chato, 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 a gente ia ter ouvido duas e já era, tá ligado? Mas a gente despertou a nossa curiosidade de querer entender o que o cara está fazendo ali. Então, no saldo final, acho que é um disco positivo, sim, cara, um disco legal que tem essas coisas, que tem esses elementos. Eu não notei tanto realmente uma presença, por exemplo, do Vector, mas eu notei uma presença de death trash técnico no trampo de guitarra, entendeu? E tem as coisas meio espaciais no meio que também lembram, porque é um puta riff cheio de informação num contexto meio espacial, às vezes. Isso é Vector também. Então, também tem isso, se você parar para pensar. As faixas que eu gostei, por incrível que pareça, são as faixas mais longas, cara, onde traz várias passagens. Se o disco fosse resumido entre quatro faixas longas, beleza, velho, beleza. Ia estar legal, velho. A gente ia entender a mensagem do mesmo jeito, só que ia estar de uma maneira mais resumida. eu acho que seria mais fácil, uma audição mais fácil. Então, eu acho que é isso, eu acho que tem muita influência do que o cara queria, né? E do que a gente quer na hora de ouvir esse som. Mas, cara, despertou muito a nossa curiosidade, cara. É um disco muito legal, é um cara canadense, eu não vou lembrar o nome dele aqui. É de músicos adicionais, tem só o baterista, que eu acho que é importante o cara ter... Um baterista eficiente ali que fez o seu trabalho ali pra tocar, então, cara, disco legal, cara. Maravilha, meus amigos. Mais algum adendo? É isso aí. Então, eu vou concluir só com uma coisinha aqui, né? Calhou da gente, talvez só um pouco negativo, velho, em relação ao álbum, que é um álbum muito complicado esse que a gente tá falando, né? Ele exige uma atenção maior pra você começar a prestar atenção nesses detalhes e agregar aquilo que você acha que é certo ou errado ou não pro tipo de música que você escuta. Então, pra quem acompanhou assim até aqui, eu vou dar uma recomendação importante, escute. Entendeu? Porque o Alba, ele tá ganhando excelentes reviews, velho, pro mundo afora, tá ligado? Então, escute e tira a sua própria opinião. Entendeu? A gente colocou a nossa, ninguém conversou aqui antes, entendeu? Quando a gente foi gravar esse vídeo, pra chegar nesse tipo de conclusão, a gente escutou e deu a nossa opinião a partir daquilo que a gente escuta. É um álbum que vale realmente a pena escutar e vamos ver, se de repente mais pra frente eu sempre boto fé, tá ligado? Tem tanta banda que eu achei horrorosa, velho, que quando eu fui escutar álbum recente mais pra frente, eu falei, nossa! Maravilha, então, meus amigos. Concluímos por aqui. Moon of False Magics, Autonoesis, ou Autonoenesis, alguma coisa assim. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Nos acompanha aí em todas as nossas mídias sociais, tá tudo aqui embaixo, meus amigos. Adiós! Tchau! Oof!